Música Buenas todos, como estão? Então, estou para invitar-nos Os irmãos da Mepoçu E todos os meus amigos, ranchos Muitas vendanças e energias determinadas Todos, dia 6, aqui na minha praia Rua 226 Número 516 Aqui, Repúblicas Pub Bar Repúblicas Pub Bar Então, a gente vai estar aqui Fazendo um esquenta aí Para ver como é que fica no verão, aquela coisa E todos estão invitar-nos Todos estão invitar-nos Os irmãos, ai Polar Logautios, meus gaúchos amigos Queridos, perdidos, variados Olha o que tem Polar aqui E os grupos que virem aqui Uniformizados terão presentinhos Coisinhas a gente vai sortear durante a noite Eu e meus amigos estaremos aqui Aguardando vocês, então Mais um pouquinho de creatina Vai ser? Valeu! Não sabe que l'évelo é um corpo Que l'évelo é um corpo Que l'évelo é um corpo Que l'évelo é um pouco de creatina Com o águas são as fontes Que um corpo são de menina Se é justo a vontade E a vida não para Eu posso aguardar muito tempo Que l'évelo é um corpo E se é um macaco E a tinta de auxílio chega pra cá pra gente